Ainda na página 44, então, meus queridos, vamos para a questão 2. O que dizia a questão 2? Página 44, questão 2. Mas, ao se deslocar do Rio de Janeiro a Porto Alegre, um avião percorre uma distância com velocidade v no primeiro 1 nono do trajeto. Ó, mesma coisa, mesma coisa da questão anterior. E 2 v no trecho restante. A velocidade média do avião no percurso total foi igual a... Questão 2 é cópia da questão 1. O certo era te pedir para tentar fazer na raça de novo. Agora que eu fiz 1. Ó. Num trajeto que era 1 nono do trajeto, ele andou com velocidade v. E no restante, quanto é que é o restante? Claro, 9 nonos menos 1 nono. 8 nonos. 2v. E aí ele pede a velocidade média. Me ajudem, pessoal. Tentam usar a técnica que eu tenho que usar para vocês, sem medo, com fé. Pode falar que eu faço. V. V igual. É, delta D. Sobre delta T. V igual. Qual foi a distância que eu tenho no outro? Pois é, né? O todo aqui seria 1. Mas... Pois é, quando eu falo que é 1 nono, é 1 nono de alguma coisa, não é, gente? Então, certo, ó. 1 nono de X. 8 nonos de X. Onde X é o tamanho todo. Aí, realmente, né? A distância toda é isso mais isso. Isso mais isso dá 9X sobre 9, que é X. Então, a distância é X. Se o cara tem dificuldade de pensar com o X, tem que aprender, cara. Tem que ter fé. Tem que entender que o X representa uma distância e que não pode ter preconceito. Só porque aquele número está com uma cara diferente e não pode ter preconceito com ele. Olha, X, agora eu não quero fazer continha, né? Tem que falar para o teu cérebro. Cérebro engole. Fica com esse X aí, é a distância. E opera com ele. Porque é um número. Eu demorei a falar para o meu cérebro isso. Eu demorei a falar para o meu cérebro. X é um número. Obedeça às regras matemáticas. Finja que é um número. Eu sempre travava no começo. Aí eu ia lá e falava, não, X é 20. É para os fracos. Botar o número ali é para os fracos. Só numa emergência. Se tu quiser ser bom, é X. Eu vou usar X ali porque é X e a distância está acabada. Só falta o quê? Só falta o tempo. Eu não sei o tempo. Como é que eu vou calcular o tempo? É, usando a forma de novo, gente. Qual é a velocidade do primeiro trecho? É V, né? Então eu vou usar V mesmo. Fazer o quê? Não tem outra coisa? Vou botar V. Que distância que ele andou no primeiro trecho? 1 nono de X. Está vendo? Os caras não têm matemática básica. A fração já detona o cara. Aí o cara não consegue. Não é porque a física é difícil. É porque ele não tem histórico de matemática suficiente. Sim, consegui. Está dividindo? Passa. Está multiplicando? Passa. Dividindo. Então o tempo vai ficar 1 nono de X sobre V. É uma divisão de fração. O tempo para o primeiro trecho vai ficar 1 nono de X, 1 sobre V. Então o tempo para o primeiro trecho ficou X sobre 9V. Alguém arriscaria o tempo que ele demorou para a segunda? Aqui ficou X sobre 9 dividido por V, não é? Certo? Aí aqui então era só fazer 8X sobre 9 dividido por 2V. Aí daria até para simplificar o 8 com o 2, ficaria 4X sobre 9V. Mas não temos tanta pressa, vamos fazer de novo. Velocidade. 2V, não é? Nova distância. 8X sobre 9. Vou calcular o novo tempo. Pois não? Sim, sim. É, ia simplificar lá. É isso mesmo. Ia ficar 8X aqui em cima, né? E cometer 2V no lugar do V. Ia simplificar. Quer ver? O 2 está multiplicando, passa dividido, não é isso? Ou, se tu preferir, vou passar o ΔT para cá primeiro, para ficar bem bonitinho, para ninguém se confundir depois. 8X sobre 9. O ΔT é o que eu quero achar, não é? Vou isolar o ΔT. Vai ficar 8X sobre 9 dividido por 2V. Isso é uma divisão de fração. É a primeira vezes o inverso da segunda. 1 sobre 2V. Então, ΔT, ó, ficou daquele jeito que a gente esperava, ó. Simplificando, 8 com 2, 8 dividido por 2 dá 4X sobre 9V. Exatamente como nós esperávamos. 4X sobre 9V. Então, quem é o tempo total, meus amigos? É o ΔT1 mais o Δ, o primeiro tempo, mais o segundo tempo. Então, o ΔT total ficou X sobre 9V mais 4X sobre 9V, que totaliza 5X sobre 9V. Velocidade, distância sobre? E a distância total dividido pelo tempo total? A distância total nós chamamos de X. E o tempo total? Então, 5X sobre 9V, divisão de fração é a primeira, vezes o inverso da segunda. X corta com X, ficou 9V sobre 5. Ou se tu dividir, 1.8V. A letrinha arrebenta o cara, né? Vai dizer, vai dizer. A letrinha deixa o cara perdidinho, que nem uma pandóiga, né? Agora tu quer ver? Tu quer fazer do jeitinho brasileiro? Tu quer ver? Ó, 100. 100 por hora o avião tava. Deixa eu ver se é um técnico técnico, é um técnico técnico. 200 por hora. Tudo bem pra vocês? Tu concorda? Justo, né? Quilômetros por hora. Valeu, garoto. 100 quilômetros por hora, 200 quilômetros por hora. Estou chutando uma velocidade. Tudo bem? Chutei uma velocidade. Poxa, não tem a distância, cara. Ah, eu vou fingir que meu X é 900. 900 dividido por 9? 100. Não é isso? Se aqui é 100, aqui é 8 vezes maior, então aqui é? 800. Tudo bem? Poxa, 100 quilômetros por hora é andar uma distância de 100 quilômetros. Demora quanto tempo? Uma hora. 200 quilômetros por hora quer andar 800 quilômetros? 100 quilômetros. Quatro horas. Ao todo demorou quanto? Cinco horas. Cinco horas. Qual é a distância total? 900 dividido por 5, 180 quilômetros por hora. Ué, se X é 100, 1.8X dá 180. Então se tu quiser fingir que tem um miruzinho e fazer, pode, mas que seja uma emergência. Tá na prova, não vai dar tempo, tu não tem saída. Em casa tens que fazer do jeito ninja pra suportar o algebrismo. Para suportar a álgebra, o teu cérebro tem que a cada dia estar mais poderoso para fazer conta com letras. Ano que vem serão muito mais letras, muito mais equações e no terceirão é o limite. Nós vamos passar o ano inteiro deduzindo, trabalhando com letra, letra, letra. E se tu não tiver custado poderoso, fica babando azul e não consegue entrar na UFSC. Faz o papai gastar 100 mil reais no dia de faculdade. Tudo se complica na tua vida e daqueles que tu amo. Por isso que é tão importante, né? Exercitar com a letra. Pode botar ali pi, a raiz de 2, se quiser, na distância ali. Aí aqui é pi, mas ali é pi também, certo? Se tu quiser dizer que a velocidade é raiz de 2, essa velocidade vai ser 2 raiz de 2. Faz a conta, se mata, porque os números não são horríveis. E a resposta final é a mesma proporção, certo? É a mesma resposta. Muito bem. Pô, acabando a aula, é inacreditável, cara. Como o tempo passa rápido, hein? As respostinhas, era ABCDE ou era aberto? Ah, era em forma de infração? Era em forma de infração, legal. Letra? A de amor? Letra A de amor. Bonito? Não, aí tem que perceber o seguinte, ó, já que eu disse que era 100, né? Então, ó, ficou 9 quilos vezes 100. Isso, ó, só que naquele fatório que tu acrescentou. Muito que tu perdura, parabéns. Nada, prazer, cara. Muito obrigado. Uma coisa é maior. Obrigado.